Para você que deseja um relógio dourado, bonito, top, olha a qualidade desse relógio aqui da Técnicos, olha isso, olha que coisa linda gente, olha a qualidade do relógio, olha por dentro como ela é linda, observa bem, olha isso, Técnicos legais, a data aqui, os ponteiros funcionam tudo certinho, está vendo? 100 metros de profundidade na água, gente, muito show, olha aqui, olha, aço inoxidável, resistente à água 100 metros, esse é um Técnico de qualidade gente, ó, Técnico número 428, indústria brasileira, olha o material dele, de qualidade, tá? Esse relógio aqui é de meu uso pessoal, se vocês gostaram e aprovaram, esse relógio eu paguei mil e pouco reais nele, mas é top, se vocês gostaram e curte um relógio como esse, clique em gostei, comente, deixe seu comentário, acompanhe a gente para mais vídeos como esse.